Após 12 anos de espera, a Copa Aspocirongo está de volta. A competição que é um dos maiores eventos esportivos da região. A cerimônia de abertura da competição foi marcada por muita emoção e contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito Aldo Júlio, o presidente da Aspocirongo Medinho PC, o deputado Ribeiro da Polícia Civil, o organizador Arthur Lima e um dos fundadores da competição, conhecido como Lima da Civil. Nós tínhamos uma dificuldade, uma necessidade de aproximar a polícia da própria sociedade rolimorense. E foi aí que nasceu a ideia. Vamos criar uma Copa, um campeonato, porque todo mundo gostava e gosta até hoje do esporte, né? E é um esporte que atrai família, atrai a população. E a gente juntou todos os policiais e a gente acabou fazendo essa Copa, que hoje é um sucesso, né? Está na 15ª edição, teve um tempo parado aí, em virtude até de alguns contratempos, mas a pandemia também chegou aí, agora que a pandemia nos liberou, estamos retomando aí na administração do Edinho PC aí, o novo presidente. Estamos retomando. E eu estou muito feliz hoje de ver essa movimentação aqui. Primeiro colocado aqui nessa brilhante Copa, vai levar, o time vai levar 5 mil reais. Quem, porventura, a equipe que chegar em segundo lugar, vai levar 3 mil reais. A que chegar em terceiro, vai levar 2 mil. E a que chegar em quarto colocado, vai levar, ainda vai levar milão ainda, né? Para estar aí se divertindo aí com o time. Ainda vai ter troféu e medalhas para todos os jogadores. Temos vários parceiros aí, agradecer imensamente os nossos patrocinadores aí. Então, só agradecer imensamente a todos. Agradecer também o nosso fundador aqui da Aspoceron, Ivanildo, né? O nosso veterano hoje aposentado, né? E ele também que fundou a Copa Aspoceron. E só agradecer mesmo a todos os que estão aqui hoje presentes nesse maravilhoso evento. Inclusive a imprensa que está aqui abrilhantando esse evento e fazendo a cobertura. Logo após a abertura, iniciaram os primeiros jogos da Copa, que tem previsão de durar mais de um mês. A Copa Aspoceron, juntamente com a Copa Tiradentes, eram os dois maiores eventos que tinha aqui de futebol sete, né? Nós aí ficamos 12 anos, né? 9 anos e mais 3 de pandemia. E agora nós estamos retornando. Graças a Deus tivemos o apoio de 10 equipes, né? Para estar participando novamente com a gente. Para mim, como sou uma pessoa que gosta muito de esporte, fico muito feliz. Eu sei que só terá frutos bons aqui para a nossa cidade de Rolim de Moura. E eu tenho um carinho especial por Rolim de Moura e pode ter certeza que, isso é só o começo, pode ter certeza que eu ajudarei muito mais com emendas parlamentares, farei parceria com a prefeitura, com o governo do estado de Rondônia e com a nossa associação aqui dos policiais civis, chamado Aspoceron.